Gu, eu só vou ali lavar Stain, enquanto isso, prepara esse Rocha, a gente vai fazer ele no Kalud, aí você põe os carvões no Holder e traz pra cá. Falei grego pra uma galera, mas uma galera também entendeu, porque o que acontece? O Narguilha tem a linguagem própria, mano. Por que não, de repente, um dicionáriozinho aqui pra gente poder falar pro pessoal sobre essas questões. Bora. Quando a gente olha pro Narguilha montado aqui, a primeira coisa que muita gente se pergunta é, é Narguilha ou Arguilha? É verdade, tem minutos. E a real é que tanto faz, mesmo, Arguilha, Narguilha, Narga, Nargas, Nargue, como você queira falar. A gente tá falando sobre a mesma coisa. Eu costumo falar Arguilha porque parece um pouco mais sério, um pouco menos pejorativo, parece menos coisa de molecada, porque toda vez que a mídia vai falar alguma coisa, ela falava Narguilha. Parece um pouco, sei lá, não sei dizer, meio placebo, meio louco da minha parte, assim, pensar isso. Talvez, mas acaba acontecendo. Mas você pode falar Narguilha como você prefira. Se você quiser chamar de Claudinho, e quem tá ouvindo entender que isso aqui é um Claudinho, funciona. É verdade. Agora, quando a gente tá olhando pro nosso Arguilha, a gente tem alguns componentes dele, né? E olhando de baixo pra cima, a gente tem o vaso, que é essa parte aqui de baixo, onde a gente coloca água e onde ele enche de fumaça. Até então, o vaso, jarro, base... A gente tá falando sobre a parte de vidro, e tem alguns que são de plástico também, mais difíceis de serem encontrados, mas a gente tá falando dessa parte aqui de baixo. No vaso, a gente encaixa o quê, Gu? O coração. A stem. A stem. A stem é o corpo completo do Arguilha. Só que o corpo completo do Arguilha, ele tem algumas partes. A down stem, que é a stem de baixo, ou seja, o caninho que vai encostar na água. A gente tem o coração, que é onde a gente encaixa a piteira e onde geralmente fica o respiro. Nós temos o corpo dele, ou a central. A parte de encaixe do roche, que é essa onde o roche realmente encaixa. E o suporte de prato, que é onde o prato se apoia. Então, você percebe que muitos nomes são intuitivos. A palavra stem vem de haste. E steam é aquele negócio que a gente baixa jogos pra jogar os Counter-Strike da vida, né? Aí nós temos o prato, que é justamente onde a gente apoia o carvão e bate as cinzas do carvão. Acima aqui, onde encaixa essa peça cerâmica, pessoas conhecem como fornilho, como queimador, como casinha. Alguns lugares chamam de casinha. Cabeça. Mas é muito comum você encontrar sendo chamado de roche. Porque roche vem de cabeça em hebraico, né? Então... Tudo tem uma ligação. Tudo tem uma ligação. Se você for ver, de fato, é a cabeça, é o topo do arguilho, é que é onde a mágica acontece. É isso que faz o arguilho funcionar igual a nossa cabeça. Aí nós temos o alumínio, que é o papel alumínio que a gente usa pra esticar. A essência e os carvões. Quando a gente tá falando de roche, existem alguns tipos de roche. Que aí pode até ser assunto pra outro vídeo. Mas tem o roche fúnel, que ele parece um funil, com um furinho no meio. E a cuba, assim, ó, parecendo uma rosquinha, um dunnit. Parece que você encaixa um dunnit ali na cuba do roche. Tem os tradicionais, tem vórtex, tem os flying saucers, tem mais um monte de outros que, honestamente... Honestamente, 99% das pessoas não vão ter a oportunidade de comprar um desse. Então a gente pula. Quando a gente tá falando do arguilho, a gente também tem a mangueira como um todo. Só que a mangueira, ela é dividida entre piteira, que é onde a gente segura e... Essa é a piteira. Na piteira nós temos o conduíte, que é justamente essa parte maleável que liga a piteira até a contrapiteira. Piteira, contrapiteira. E a contrapiteira é o que encaixa no coração do arguilho. Algumas coisas que acabam acontecendo. Calude. Muita gente chama um controlador de calor de Calude. Por quê? Porque o Calude Lotus é um controlador de calor. O modelo dele é o Lotus, de uma marca chamada Calude. E isso popularizou como o primeiro que veio aqui pro Brasil. Tipo o Bombril. Então é natural que as pessoas chamem dessa forma. Entretanto, a gente tá falando de um controlador de calor. Existem vários outros. Octagon, Damarajá, Tim, Atomic. O Saka tem vários gringos, que eu nem sei os nomes. Como você queira falar. Não tem muitas alternativas, mas são controladores de calor. Se você já ouviu falar em Hoover, o Hoover é um molasse catcher. Ele é um pegador de melaço. Ele é um filtro de roche, que é um acessório que a gente coloca entre o roche e entre o encaixe da Sten. Pegador. Não é aquele seu amigo que chaveca todo mundo na balada. Pegador de carvão. Certo? O pessoal chamava muito de tong. É, essa aqui é uma super tong. Lembra? Só que se eu tô falando 10 anos atrás, né? Hoje em dia é comum com o pegador mesmo. Tem o furador, que a gente usa ele pra furar o papel alumínio. Temos o holder, que é onde a gente transporta o carvão do fogareiro até o roche e tudo mais, pra evitar cair. Ele é holder realmente de você segurar. Ele é um segurador fogareiro. O fogareiro serve pra acender o carvão. Existem aqueles que são feitos a gás, né? Que você usa uma lata de butano ali e tudo mais, em geral da Náutica. Mas a Joy também tem um agora. Tem outros também disponíveis no mercado. Tem os fogareiros blindados, que a resistência parece aquelas de grill de churrasqueira, que fica incandescente. E tem os fogareiros elétricos não blindados, que parece uma resistência de chuveiro ali. Que é um aramezinho e ela fica exposta. Exato. Mas você consegue fazer troca. Mas acho que é isso. Se você tiver qualquer outra coisa aí, você pode deixar sugestão aqui. Comenta aí alguma coisa que a gente não falou. Como você chama algum desses outros acessórios também aí na sua acessidade. O pessoal chama muito lounge, sabe como? Lounge. Lounge são os estabelecimentos que a gente vai pra que sirvam uma sessão de arguile pra gente. Alguns tem bebidas alcoólicas, jogos, outros tem baladas, enfim. Mas é onde você vai pra consumir uma prestação de serviço de arguile. A casa prepara o arguile pra você e você fuma. O pessoal chama lounge de rucá. Que vem de rucá. Que rucá seria em inglês, né? O arguile ou narguile. Então se você for traduzir, a gente tá falando de um cachimbo d'água. Que é o rucá. Só que o pessoal, em geral, em Goiânia e em Brasília, chama de rucá. Tem outros lugares aí que chamam de outras formas também. Mas como que vocês chamam aí na cidade de vocês? Fala pra gente. Se você quiser comprar alguma coisa pro seu setup, site do Zagabria Rucá. Pô, tem Roche, tem Sten. Tudo que a gente falou aqui nesse dicionário. Tá disponível lá no site do Zagabria Rucá. E você pode usar o nosso cupom DUMACARIO. Que vai deixar ainda mais barato. Um site que já é confiável e que entrega rapidão. Você pode clicar aqui na nossa carinha pra você se inscrever. Tem dois vídeos caso queira assistir. E a gente se vê numa próxima. Não tem mais. Um beijo. Tamo junto. Xablau. É. Nós, rapaz, e bora... É, porque essa daqui, mano... Essa daqui a gente fez uma hora e quarenta, Gu. Uma hora e quarenta. Vai falar aqui. Narguinis, Narguinis, Narguinis.